A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos, um abraço a todos, um beijo nos vossos corações, fico feliz de vocês prestigiarem aqui esse trabalho que eu faço, que é um trabalho ingrato. E aqui eu estou vendo aqui os comentários do nosso querido, né, querido eu chamar irmão, irmão, uma maneira, uma expressão carinhosa, até um abraço especial, tá. Mas eu vou conversar um pouquinho mais com o Modolon, né. Ei, Modolon, você está me dando um trabalho danado, né. Sabe por que, Modolon? É o seguinte, você está lembrado desse vídeo aqui, conversando com o irmão Pavão? Está lembrado esse aqui, ó, está vendo aqui, ó, a tela dele aqui, bem embaixo aqui, está vendo? Então, ó, aqui nesse vídeo, conversando com o irmão Pavão, está vendo aqui, ó, ó, esse vídeo aqui, ó, vamos ver se eu consigo, aqui, ó, está vendo a tela dele? Ó, conversando com o irmão Pavão, está lembrado? Então, lá você, você comentou, né, você deixou um comentário lá, né. Senhor Jair, quero lhe pedir desculpas por tudo, não tenho nada contra você, é bem verdade que concordo, não concordo com tudo que você diz, mas não quero ver isso para o lado pessoal. Fica com Deus e me perdoe pelos meus comentários, entendeu? Mas, veja bem, meu querido, eu não sei, né, eu senti, ó, o vídeo aqui, está vendo aqui, ó, esse vídeo aqui, está vendo, conversando com o irmão Pavão, está vendo? Ó, eu senti de fazer o, sabe, colocar lá no seguinte comentário, comentário, aqui, ó, a esse, meu irmão, no vídeo, conversando com o irmão Pavão, eu comentei, Valmir Modolon, aproveitando, como vai a loja? O venerável grão-mestre está bem de saúde? É, cara, olha, vou aumentar aqui para você ler, ó, está vendo? Eu coloquei esse comentário aqui, ó, vou aumentar, para você ler aí, ó, quer ver, ó, ó, dá para ler aí, ó, fiz esse comentário assim, sabe, aquela coisa sem nenhum compromisso, né, uma coisa... Entendeu? Aí, veja, em seguida você pediu perdão, e disse que não ia mais combater o meu canal, olha aqui o seu comentário, Sr. Jair, quero lhe perder desculpa por tudo, não tenho nada contra você, é bem verdade que não concordo com tudo que você diz, mas não quero levar isso para o lado pessoal, fica com Deus e me perdoe pelos meus comentários. E também pediu perdão com um dos comentaristas aqui do meu canal, que é o irmão Jonathan Arantes, se escreveu, irmão, a paz de Deus, me perdoe algum comentário meu em que lhe ofendi, estou saindo disso e vou me desculpar com todos, fica com Deus. Entende? Presta atenção, cara. Sabe? Mas os maçons são assim, eles prestam muita atenção em sinais, em palavras, sinais com os olhos, né, aquela expressão, sinais com os pés, com as mãos, entende? E palavras, palavras. Eu joguei isso aí, sabe, uma coisa assim sem compromisso, né, Como vai a longe, o venerável grão-mestre está bem de saúde? E você pediu perdão e disse que não ia mais combater o meu canal? Pediu perdão para o outro comentarista, entende? E Jonathan, né? Você disse que, ó, estou saindo disso e vou me desculpar com todos, entende? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Veja, essa coisa que está acontecendo aí na internet é a briga de maçons. Você não sabia? Fica sabendo. É a briga de maçons. Tem os maçons bonzinhos e tem os maçons mauzinhos, os malvados. Eles estão brigando entre eles, é a briga de gato e rato. Entendeu? Eu estou no meio disso tudo, tá? Tem um grande amigo meu, que eu não considero ele como amigo, eu considero ele como irmão de sangue. Por que ele considera ele como irmão de sangue? Porque, caramba, né? Ele assumiu risco de vida comigo, ou eu assumi riscos de vida com ele, entende? E, ah, mas eu não concordo, para mim ele é maçom, entendeu? Ele é maçom, tá? Ele me respeita e ele me considera, quer saber por quê? Porque no momento mais difícil da sua vida, onde ele estava jogado no lixo, entende? No fundo do porão, desprezado por todo mundo, entende? Sozinho. Eu fui lá. Eu não levei nada para ele, eu não fiz nada para ele, sabe? O que eu fiz foi a oferta da viúva pobre. Foi a oferta da viúva pobre. Entendeu? Foi isso que eu fiz. Entende? Eu não tinha dinheiro, não tinha aposentadoria, parei com tudo para ensinar o nosso povo a verdade da palavra de Deus. E eu descobri o endereço dele e fui lá. Peguei umas tranqueiras que eu tinha aqui para levar para ele e disse para ele, ó, venda isso aí, faz dinheiro. E resolve seus problemas aí. Eu sabia que ele estava com problemas, como eu estava com problemas. Mas ele estava pior que eu. Entende? Ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Ele está fazendo um excelente trabalho aí na internet. Entende? Porque ele conhece a congregação, esses anciãs aí do ministério, ele conhece essa turma até nas suas vísceras. Ele sabe lá que tipo de verme esses homens têm nas vísceras, nos intestinos. Se é lombriga, se é oxiúris. Sabe aquele vermezinho que dá coceira no nariz? E menos, tem um verme que fica muito em cima da gente, que você não para de coçar o nariz e um fiofó. Entendeu? Mas, ele é um trabalho excelente, mas ele é maçom. Entende? Estava no... Ele estava... O Carlinhos Reinar estava baixando o cajado nele. Aí o que ele fez? Botou... Os vídeos dele tinham sempre um ursinho inocente. Sabe? Um ursinho inocente. Aí ele botou atrás da cadeira dele um quadro com a fênix. A imagem da fênix. Sabe aquela águia da maçonaria? E aí, ó, fez um... Acenou para o Carlos Reinar, com o lenço branco. Entende? O Reinar ficava metendo cacete em mim, queria que eu dissesse quem são os maçons da congregação. Mas, quando viu o vídeo dele, acenando com a bandeira branca e atrás o símbolo da maçonaria, falou para ele, estamos juntos. Entendeu? O Cláudio Maçom é maçom também. É um maçom dos grandes, né? Entendeu? Ele era assim com o Jorge Cury, entende? É, coladinho os dois, né? O Jorge Cury era maçom também. Entendeu? E o que esse meu irmão de sangue fez? O que ele fez? Mandou também, fez um videozinho para ele, ó, e mandou a bandeira branca. Você mandou com a bandeira branca, pedindo, falando em paz. Então, é isso aí. Eu estou fora disso. E eu não me engano dessa turma aí, entende? Então, você fazer um comentário desse, né? Quer dizer, ó, quero pedir desculpas por tudo. Ah, aqui para o Jonathan, estou saindo disso e vou me desculpar com tudo. Dois dias depois, você estava arrepiando, e pá, e pá, e pá. Você vai me desculpar, tá? O que eu posso fazer com você, né, meu filho? Eu vou fazer. Aí eu respondi para você, ó. Empece que me perdoe pelos meus comentários. Eu disse para você, é impossível me ofender, querido. Você nunca leu nas Escrituras, se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor Jesus disse, né? O Senhor Jesus disse assim, ó. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Alegrai-vos, exultai. É grande o vosso galardão nos céus. Entendeu? Você tem atitudes dúbias, né, meu querido? Você tem atitudes dúbias. Lá no passado, você usou um nome falso, uma figura, usou a figura da sua mulher para comentar, entendeu? Coisa feia, pô. O que é isso? Agora você vem dizendo, né, que diz que nunca me ofendeu, nunca fiz nada que lhe ofendesse e tal, né. Onde é que está esse seu comentário aqui, ó. Agora você respondeu aqui, ó. Diz assim, bom dia, Senhor Jair. Realmente nós não somos irmãos. Não falo isso para lhe humilhar. Para mim, eu não consigo acreditar, né. Sendo bem sincero com você. Porque o maçom é mentiroso mesmo. O cara vai no templo da maçonaria e ele jura contra o seu corpo, contra o seu corpo, que foi criado para ser o templo do Espírito Santo, ele jura para o seu corpo não revelar os segredos da maçonaria. Entendeu? Entendeu? E se ele fizer isso, que o seu corpo seja destruído. São vários treinamentos que ele faz todas as vezes que ele muda de grau, entende? Então, dá para confiar? Não dá para confiar. Esses caras mentem até debaixo d'água. Então, eu estou aqui, ó. Eu vou apresentar o seu depoimento aqui nesse vídeo, tá. Flash 10, Valdir, Mondolom, tá. Mas, sinceramente, eu não consigo acreditar em você. Você diz aqui, ó. Eu não queria me pronunciar. Conversa mole. Você não quer perder uma, tá. Eu não me incomodo com isso, não. Baixo cá já, não tem problema. Mas, diante das inverdades proferidas por você em seus vídeos, entende? Filho, eu estou no meio de mentirosos. Cabra sem vergonha, tá. Usando nome falso, usando uma figura em lugar da sua cara. Você fez isso, eu tenho como provar. Você usava o nome da sua mulher, a cara da sua mulher, para me agredir. Entende? Você me agrediu. Você somou com caras que vivem me agredindo, ofendendo, insultando. A palavra de Deus diz, diz com quem andas, eu vou dizer quem tu és. O que que eu posso fazer, cara? O cara é debochado, covarde, mentiroso, escarnecedor, insulta, grita com palavras de baixo calão, imorais, entendeu? E você defende isso. Vou atender o telefone, volto já. Aí você diz, especialmente este, atendi o telefone, esse pessoal que enche o saco da gente no telefone, né. Aí você continua dizendo, especificamente neste, eu não me contive e quero esclarecer a verdade a todos. Pois não tenho nada a esconder de ninguém, tá? Cara, para com isso, tá? A história julga você, cara. Entendeu? A história vai julgar você. Você tem filhos, eles vão ver estas coisas. Para com isso, seja sincero. Assuma. Tá? Assuma que você fez besteira. Entendeu? Eu não sei se eu estou falando mentira, verdade a seu respeito, mas você me dá bons motivos para dizer o que eu digo e falar o que eu faço e o que escrevo. O meu nome é Valmir Modonão. É? E o meu, e a minha foto de perfil foi tirada recentemente. Eu moro na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Você é insidioso, tá? Então, a sua mulher, em seis comentários curtinhos, cometeu 19 erros e insultou minha mãe, cara. Chamou a minha mãe de puta, camarada. E o que você fez? Primeiro que eu ia ter um mundo, eu devia ter deixado ela participar dessas discussões. Entende? Segundo lugar, tá? Vocês apagaram esses comentários. Você esconde as coisas. Quem esconde? Não está falando a verdade, cara. Então, você quer aparecer como o santinho de Deus, entende? Mas eu não posso ter essa visão da sua pessoa. Porque o seu comportamento aí na internet contradiz. Contradiz esse seu testemunho. Tá, tenho duas vezes nesta cidade onde eu tenho o meu comércio e onde eu resido. Eu sou músico e toco clarinete. Grande coisa. Não é crente, só que não é crente. Você quer entrar no céu com seus próprios esforços. Ele fala por 20 vezes quem crê em Deus e a vida eterna. Isso não vale nada pra você. Entendeu? Ele fala no presente do indicativo. Mas você acha que não. Você quer ser o bem da parada. Entendeu? Ah, para com isso. Minha congregação e sua comunha na congregação também serão atuados. O fato é que você tem um histórico. De um passado triste, tá? Triste. Entendeu? Aí você está se desculpando. Eu estou apresentando o seu testemunho, tá? Que eu quero que as pessoas vejam. Eu posso até estar errado nas minhas conclusões. Não é julgamento nas minhas conclusões, tá? Mas você deu sobejos motivos para isso. Não esqueça, eu tenho acesso a todos os comentários. Eu guardo tudo. Você já viu, já mostrei, tá? Quando lá para trás você disse, você e a sua esposa apagaram tudo e disseram que eu estava mentindo e eu esfreguei no vosso nariz. Então é isso. Cresci no meio da idolatria segundo a crença dos meus pais. Conheci a congregação cristã do Brasil com 18 anos e nunca, de lá para cá, nunca mais tirei meus pés de lá. Entendeu? Mas você está na idolatria outra vez. Você não defende a verdade da palavra de Deus. Você depende as crenças que, por meio de linguagem subliminar, no meio do meio da sua mente, colocaram na sua cabeça. Entende? Quando o fundamento da sua fé deveria ser em cima do Senhor Jesus, nas Escrituras, né? Você deveria olhar o mundo, as pessoas, olhar tudo com os óculos do Senhor Jesus. Interpretar a vida e as pessoas com o ensino do Senhor Jesus. Não, você interpreta a vida e as pessoas com o ensino da igreja, que aposta a todas as suas doutrinas originais. Nunca estive em outra e outra denominação religiosa. Somente uma vez fui na Assembleia de Deus, a convite de um amigo. Deveria vir, principalmente a escola dominical. Ouvir as opiniões, conferir, ver se é verdade. Raciocinar, não fazer o que você fez. Jogar no lixo o senso crítico e a sua capacidade de análise. Nunca estive em uma loja maçônica. E nunca tive interesse em entrar. Ah, tudo bem. Você está dizendo que estou apresentando o seu comentário. Fica a critério das pessoas que me seguem. E eu peço, por favor, você, que está vendo este vídeo, que viu outros anteriores, não acredite em mim. Raciocine. Eu não consigo acreditar nele. Eu não consigo. Por quê? Porque foram eventos anteriores e o seu comportamento aí nos comentários mostra para mim outra coisa. Aí diz, ó, pois em mim a mesa está farta de pão e não preciso ir para Campos de Moab e procurar algo. Ah, tá legal. Visto que o Senhor Jesus está comigo todos os dias que aceitei a sua doutrina santa de amor e fiz um conselho de coros nas águas do Santo Batismo. Onde fui lavar perlumido no seu sangue. Como é que você fala que foi lavar remédio no sangue se você diz que, você acredita que você foi perdoado até o dia do batismo? E daí para frente é por sua conta? Onde é que você está capindo? Você não está remédio nada. Você está devendo. Você não foi remédio. Você continuou na escravidão. Simples assim. Você não sabe nem onde vai parar a sua alma. Toda a fé, seja sincero. Todas as vezes que você se examina diante de Deus, entendeu? O que você sente? Qual é a sua expectativa, a sua melhor expectativa? Eu vou dizer para você. Você sente sobre a sua cabeça a espada da justiça. O que quer dizer com essa espada da justiça? É que você sente que vai ser julgado por Deus. Então não tem esperança. Não há esperança para você. Como é que você vai passar? Como é que você vai passar? Entendeu? Se eu, que sou homem, eu via as suas contradições, os seus conflitos lá atrás, mentindo, deturpando o comentário. Você lembra lá do DP Aguiar? Um cara imoral, indecente, de todos. Ele foi o pior. Você somou com ele nos comentários, entende? Você aplaudia o que ele dizia e fazia na internet. Entendiam? Está cheio disso. Seus comentários denunciam a sua vida pregressa, tá? Foi lavado, foi lavado. Até o batismo, mas agora está surgindo. Por quê? Porque você se suja todo dia. E não foi remédio, talvez escravidão, porque você não sabe onde vai parar a sua alma. Você não tem um testemunho de salvação. Por que você não tem um testemunho de salvação e vida eterna? Porque você, ao examinar o seu coração, você tem uma expectativa de juízo. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus que atua sobre o coração e a mente de todos os homens, convencendo a todos de que são pecadores. Por que que ele não faz isso comigo? Entende? Por que que ele não faz isso comigo? Comigo ele faz o contrário. Ele me convence que eu estou salvo por toda a eternidade e que vou viver com ele na sua glória. Entende? É. Por que mérito meu? Nenhum. Nenhum. É que, diante dele, do seu sacrifício, eu me considero um miserável, pecador e indigno. E depende só daquele sangue na cruz. Só desse sacrifício. Sacrifício, cara, não há nada mais sublime do que esse sacrifício. Todas as vezes que você está querendo entrar no céu com os seus esforços, porque você batizou, porque você acha que você, você é testemunha lá na frente, que você vai entrar só se você for fiel e fiel. Uma loucura, cara. Pô, se liga. Você, quando você vai em um lugar novo, em uma nova congregação, e você já fez isso, imagina, desde os 18 anos, você já fez isso centenas de vezes. Você diz que só vai entrar se você for fiel e fiel. Você é maluco? Onde está a sua firmeza? Onde está a sua fidelidade? Não existe nada disso. Você é... Para com isso. Tudo que for dito de mim, fora disso, é mentira. Está aí. Os seus comentários nos vídeos, apensos aos meus vídeos, mostram que você está... O balança, mas não cai, tá? Entendeu? Outra coisa. A salva-estalação está na pessoa de Cristo. Aqui, ó. Porém, só que ele não muda direito a vida eterna. Cara, pai, eu vou te esfregar no nariz, ó. Ele está dizendo que quem crê tem a vida eterna. Fala isso 20 vezes. 20 vezes. Com essa conversa, você faz dele um enganador, um impostor, um mentiroso, um farsante, um falso profeta. E aí, onde é que você acha que o Senhor vai parar, mané? Deixa de ser mané. É o fogo do inferno. É isso. Você está... Você está nem... Sabe por que você está falando com essa crença aí? Porque você só conhece... Você está levando em conta os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Entendeu? E os preceitos do Velho Testamento. Fica sabendo. Mateus, Marcos e Lucas é evangelho condicional. Porque o Senhor Jesus veio na dispensação da lei. Ele mesmo fala, eu não vim abrogar, eu vim cumprir a lei. Abrogar quer dizer quebrar, contradizer, contrapor. Eu não vim remover, né? Negar a lei. Eu vim cumprir a lei. E ele vem, então, a dispensação da lei. Entendeu? Para a nossa salvação. Para cumprir a lei, nosso lugar. Entendeu? Nos dá direito à vida eterna. Se a nação de Israel tivesse aceito ele, o seu ministério, nós estaríamos vivendo um milênio. Entende? Que é ele reinando com a sua igreja na face dessa terra. Mas ele foi rejeitado. E abriu, ele iniciou-se uma nova dispensação. Que é a dispensação da igreja. Onde o crente possui o Espírito de Deus. Entendeu? Você é. Mas você não. Você está aí, atrás disso aí. O evangelho da igreja é o evangelho de João. E o evangelho de João é uma salvação incondicional. Malta. Creio tem. Tem nada a ver com a nossa vida. O crente verdadeiro, se obedecer e viver uma vida santa, desviar-se do mal, fazer a vontade dele, vai ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida linda aqui na terra. Se ele for desobediente, Deus vai disciplinar. Quebra uma perna, um braço, quebra a cabeça dele, manda para o hospital, põe lá até ele, fica gritando. Ai, ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. E se não continuar nessa desobediência, os filhos... Desculpa, manda para o cemitério, né? Para salvar a alma. Aí você diz, ó, você vai atrás de São Tiago, pois creio no Senhor Jesus, até os demônios creem. Cara, Tiago escreveu... A salvação não foi feita para demônios, cara. A salvação foi feita para homens, seres humanos. Entendeu? Você pega o verso de Tiago que nem apóstolo foi para contradizer o ensino do Senhor Jesus, que diz que quem crê tem a vida eterna. Olha a sua loucura. Entendeu? Você é o pregador da mentira. Aí você quer entrar no céu. Não se esqueça que Satanás anda ao redor de nossa comunhão para tragar a quem possa. Mas o Senhor Jesus disse assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Ele nos deu poder para expulsá-lo da nossa presença. Entendeu? Se estivéssemos com a salvação garantida, de fato, somente queira o Senhor Jesus, então eu estaria... Claro que a salvação está garantida. meu anjo. Aqui, vou ler para você. Está aqui a Bíblia, meu filho. Está aqui a Bíblia. Vamos lá. Aqui, é Romanos 8. Portanto, olha o Paulo falando. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cara, presta atenção. Mas não tem como condenar mesmo. Entende? Porque ele pagou na cruz. Como é que vai cobrar? O juiz do universo vai cobrar uma mesma dívida? Duas vezes, cara. Cobrou em Jesus Cristo. E vai cobrar de mim de novo. Ei! Presta atenção. Agora, vou aqui. Vamos lá para frente aqui. Olha aqui, olha as dificuldades. Olha aqui, olha. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos e imesprevíveis. E aquele, olha que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Que segundo ele, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aqui, presta atenção. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó, agora veja bem. Porque os que Dantes conheceu. Sabe, filho? Eu estou salvo por toda a eternidade. Porque antes da fundação do mundo, tá? O Senhor Eterno, Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele me conheceu. Então, o que que ele fez? Dantes, ele me predestinou para ser conforme mais de seu filho. Afim de, aqui, ó. Afim de que ele seja o primogênito, o primeiro. Entre muitos irmãos. Ó, e depois diz, ó. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Entendeu? No tempo, ele me predestinou à salvação eterna. Aí criou o mundo, a humanidade. Passou mil anos. Aí me conheceu. Me chamou, né? Me chamou. E me justificou. Eu estou justificado diante dele. E aqui diz, ó. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa partezinha aqui, está faltando, tá? E esse meu corpo vai ser glorificado. Entendeu? É. Eu vou morrer, mas na volta do Senhor eu vou... Este corpo vai ressuscitar. E vai ser glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E eu vou viver com ele por toda a eternidade. Diz aí, ó. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como não usará também com ele todas as coisas? Está entendendo? Que conversa mole é essa sua? De dizer que precisa... Só acreditar nos salva. E usa um verso de Tiago, que nem o apóstolo foi, para dizer que acreditar até os demônios acreditam. Mas a salvação não foi feita para demônios. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai tentar me acusar, dizer que eu não vou entrar na glória de Deus, que eu não tenho salvação? Se o próprio Deus me justificou na cruz do Calvário. Ele morreu pelas minhas culpas. Entende? Aqui diz, ó. É Deus quem nos justifica. É Ele mesmo na cruz do Calvário quem me justificou diante dEle. Eu não tenho mérito nenhum, não tenho condição de nada. Mas Ele fez por mim. Entendeu? E eu dependo só desse sangue. Diferente de você, né? Quer depender das suas obras, né? Quem os condenará? Quem vai me condenar? Não tem por que me condenar. Por quê? Porque Cristo Jesus é quem morreu. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos. O qual está à direita de Deus. E também intercede por mim, também intercede por nós. Entende? Como é que... Que conversa mais sem vergonha. Essa é a sua. Dizer, né? Como é que é que você fala aqui? Peraí, peraí. Se estivéssemos com salvação garantida pelo fato de somente crer no Senhor Jesus. Então, a Ele restaria perdendo seu tempo. Quanta bobagem, né? Vamos ver lá. Diz aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Entendeu? Ou a fome? Ou a notícia? Ou o perigo? Ou... Ou... Ou a espada? Como está escrito. Por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos... Fomos considerados como ovelhas para matar a dor. Agora diz, ó. Presta atenção. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes. Aí, mané, para com isso. Nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade. Nem qualquer outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ah, para com isso, cara. O que é isso? Não pode ter certeza, né? É porque você está indo, sabe, atrás de quem? Atrás dos homens. Tá? Porque a salvação e a vida eterna estão decididas. Aqui, ó. Veja Efésios, capítulo 1, aí. Efésios, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bendito Pai, seja o Pai, o Pai de Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Entendeu? Então, se você é crente verdadeiro, está abençoado com todas as bênçãos espirituais. E aqui, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, entende? Eu sou, você, arrepende-se e se conventa. Peça perdão e saia dessa incredulidade diabólica. Se você for um eleito, viu, você vai crer na palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Entendeu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Aqui, ó. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácio de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. A qual, aqui, ó. A qual nos deu gratuitamente, nos deu gratuitamente no amado. É gratuitamente, ó. É de graça, mano. Entendeu? Então, convença a mulher essa sua, rapaz, para com isso. Se converta, se arrependa, tá? Vamos ver o capítulo 2, filho? Vamos ver o capítulo 2, tá? Aqui está escrito, ó. Você disse que você quer entrar com seus próprios esforços? Você está querendo entrar no céu pulando os muros. Não vai dar certo. Aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz, ó. Porque pela graça, seus salvos. Graça, tá? Não é a libertação da lei. Graça é favor e merecido. Entendeu? É o perdão e a salvação que vem da parte de Deus. Que você não merece, mas Ele está te dando, se você crer. Ó, porque pela graça, seus salvos. O verbo ser está no presente do indicativo. Salvação não é futuro. Ou você tem, ou você não tem. Ou você está só, ou você está perdido. Não tem nenhum termo. Ó, vou mostrar pra você que não tem nenhum termo. Vou mostrar pra você, quer ver, ó. Ó, veja bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Inigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois diz, ó. Quem nele crê não é julgado. Mas quem não crê já está julgado. Por quê? Por quanto não crê no nome do Inigênito Filho de Deus. Você entendeu? Então, isso aqui é o quê? E aqui diz, ó, por isso diz, ó, eu sou salvo. Verbo ser presente do indicativo. A sua crença é a negação da palavra de Deus. Ah, e aí ele diz que é salvo por meio, que jeito? Por meio da fé. Você sabe o que é fé? Fé é confiança. A salvação você recebe pela confiança. Não é por meio de obras. E diz assim, ó, isso não vem de vós. O que que quer dizer se não vem de vós? É a salvação que não vem de você. Você pode se esforçar do jeito que você quiser que não vem. Você não vai conseguir produzir a sua salvação. Ó, é dom de Deus. É dom de Deus. Dom é dada, dom é presente. A salvação é um presente de Deus. Entendeu? Aí o verso 9 diz, ó, não vem das obras. Não vem das obras. Não vem das obras, filho. Entendeu? Você quer, ó, trabalhar do mundo para entrar no céu? Não vai dar certo. Não vem das obras por quê? Para que ninguém se glorie. Se fosse por mim, se fosse por mim de boas obras, você poderia se gloriar lá no céu, na glória de Deus, dizendo, ó, eu estou aqui porque eu sou o cara, entende? Eu sou bom, ó, 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 o Jair lá embaixo, ó, a situação do Jair. Por quê? Porque ele não fez obra, né, ele não batizou, ele não permaneceu, ele não era um monte de coisa, entende? Aí vai se gloriar dentro dele. Mas a salvação é um presente de Deus para que ninguém se glorie, tá? É diferente, tá entendendo? Ó, agora as obras, ó, porque somos feitura sua. O crente salvo, ele é feito filho de Deus, entendeu? Nasce de Deus, é feito um filho de Deus. Quando diz, pois somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Aqui, ó, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Então você é feito um filho de Deus, você nasce uma criança, como na vida natural. Você é menininha, criança, você pensa que o mundo vive, todo mundo vive para servir você. Por isso quando você não tem o seu leitinho, você reclama, né? Quando a fralda está cheia, né, e principalmente a urina, começa a arder, né, o traseiro, aí você chora, a mamãe tem que vir trocar a fralda, né, assim. Mas à medida que você vai crescendo, você aprende que você não vive para si. Você está indo muito para outras pessoas, servir outras pessoas. Assim você cresce na presença de Deus e você começa a aprender que o Senhor te salvou é para viver boas obras, para a prática das boas obras. Mas isso nada tem a ver com a salvação, porque não vem das obras, entendeu? E isso, essas obras que você vai viver na sua vida, Deus preparou para que nós andássemos nelas. Para quê? Para a salvação das almas perdidas, entendeu? Aqueles que não conhecem salvação. Vou te mostrar um outro versículo aqui, ó, Romanos 11, versículo 6, está aqui, ó. Mas se é pela graça de Deus, está vendo? Se é por um favor imerecido, um presente, uma dádiva de Deus, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, entendeu? É claro, se eu, para entrar na glória de Deus, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma obra, já não é graça. E já não é presente de Deus, já não é dádiva nenhuma, entendeu? Não é graça. Então, é isso. É isso, meu filho. Agora, vamos lá continuar lendo o seu comentário, né, o que você escreveu, né? Que eu acho importante, né, as pessoas saberem. Então, ele resta para não tentar nos derrubar. Por isso que cremos sim em Jesus e temos a salvação garantida. Porque o mesmo Jesus disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Ué, você teve a oportunidade, mas não creu, né? Está entendendo? Deus está chamando você agora, mas você não crê. Entende? Porque não é escolhido. Se você não crê e for parar no inferno, é porque você não é um escolhido de Deus. Porque aos seus escolhidos, aqueles que ele elegeu e predestinou, não vão parar lá. Entendeu? Vai chegar um momento na sua vida que ele vai crer no Senhor. Agora, eu não sou eu que vou julgar você. Minha obrigação aqui é mostrar a verdade para você. Todos que foram chamados creram no Senhor Jesus, mas somente poucos foram escolhidos. Presta atenção, é diferente, tá? Todo escolhido crê. Crê de uma maneira que salva a alma. Os que não são escolhidos, dizem quem crê, mas de fato não crê. É como você, ó. Olha o que você está fazendo. Eu não posso dizer que você não é um escolhido. Mas você crê na igreja, você crê no seu batismo, você crê nas suas obras e não crê na palavra do Senhor Jesus, que fala vinte vezes. Quem crê em mim tem a vida eterna. Esfreguei no seu nariz esses versículos aí, já centenas de vezes. Isso significa que passaremos por uma seleção e seremos aprovados se fizermos a sua vontade. Ora, meu filho, o Senhor é o Jesus, é o juiz. Ele pagou na cruz do Calvário a nossa conta. E diz que cremos, se quem crê tem a vida eterna. A seleção já está feita. Lá em João ele diz, João 3, aqui, ó. Aqui, ó. Quem nele crê não é julgado. Já está feito. Mas quem não crê, já está julgado. Porquanto? Porquanto não crê no nome do homem gênero e do filho de Deus. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Entendeu? É isso aí, meu filho. Em um certo momento, os apóstolos perguntavam quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, tomando o menino nos seus braços, disse que se nós não formos iguais a esse menino, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Você é igual a uma criancinha? Então você está fora. Você é igual a um menino inocente? Não, você não é menino inocente nenhum. O seu currículo aqui na internet mostra que você não é um menino inocente. Você fala, se não tivermos a humildade e a pureza de um menino, não entraremos no reino dos céus. Palavras de Jesus Cristo. Então, tanto você como eu estamos condenados. Agora, presta atenção. Aqui, ó. Palavras de Jesus Cristo. Esse ensino você encontra lá nos evangelhos que são condicionais. O evangelho de João não dá essa condição. E quando você crê no Senhor Jesus de fato e no seu sangue derramado, você é um inocente diante de Deus. Porque o que acontece? É Deus quem nos justifica diante dele. É Ele quem nos justifica diante dele. É Deus quem nos justifica. Quer ver? Eu vou procurando aqui. Ah, está aqui. Romanos capítulo 8. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, filho. Eu estou justificado diante de Deus. No tribunal, nem vão ser julgados. Porque não tem por que ser julgados. Ó, porque Cristo é quem morreu. Ou quem ressurgiu dentre os mortos. Mortos o qual está a direita de Deus também intercede por nós. Se veja que sua conversa é fajuta. Eu expus apenas algumas palavras das inúmeras passagens bíblicas que tratam da salvação comum. Não. Você usou os versos do evangelho condicional e versos que são conselhos. Quando você lê conselhos para servir ao Senhor, andar em santidade, buscar viver uma vida digna diante de Deus, são conselhos para o salvo viver uma vida que agrade a Deus. Ou você acha que para que eu tivesse certeza da minha salvação, os conselhos dos apóstolos deveriam ser, não, pode pecar, adulterar, que não tem problema, está tudo certo. Onde é que você está com a cabeça? As suas interpretações são absurdas. Somente mencionei palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Uai. E agora, como é que fica? Os 20 versos. Os 20 versos onde fala que quem crê tem a vida eterna. Pois se falar do que os apóstolos escreveram, você vai dizer que eles estão contrapondo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Não. Eu não digo que eles nunca disseram que eles estão contrapondo o ensino do Senhor Jesus. Eu digo que vocês usam o ensino dos apóstolos para contrapor, para usar esses ensinos, contrapondo o ensino do Senhor Jesus. É diferente. É diferente. Entendeu? Os apóstolos não escreveram uma linha que contradiga o Senhor Jesus. Tudo que ele escreveu tem o ensino do Senhor Jesus como fundamento. E aí você diz, respeite imensamente sua pessoa. Mas, de maneira alguma, concordo com você no que você diz. Filho, nada posso fazer por sua alma, né? Somente te pregar a verdade. E, aliás, esse vídeo nem é para você, tá? É para as pessoas que veem as coisas que eu estou dizendo. E vão aprendendo que não é bem assim, tá? Que você está com muita... Cascado. Inocente ou consciente. Mas está fácil você entender, né? Que quem não contradiz, contrapõe o ensino dos apóstolos para contradizer o que o Senhor Jesus disse. Quem usa, principalmente, o ensino de Tiago, que nem o apóstolo foi, para contradizerem o ensino do Senhor Jesus, está fazendo dele um impostor, um enganador, um mentiroso, um falso profeta. E o fim é triste. Me ama, tá? Publiquei aqui a sua defesa, tá bom? Porque lhe dou o direito, o direito da livre expressão aqui no meu canal, tá? Não consigo acreditar em você, porque você tem um histórico, um histórico negou estas coisas, tá? Você já usou figuras, nome falso, usou a imagem da sua esposa, o nome da sua esposa, que não era o nome dela, era só o apelido Cris, tá? Entendeu? Se associou com bandidos, homens imorais, bateu palma, feliz com o que eles estavam fazendo, e no, sobretudo, quando você aqui, ó, aqui, eu joguei aqui um, senti, né? Perguntando, Valmir Modonlon, aproveitando, como vai a loja? O venerável Grão-Médio está bem de saúde? E você respondeu imediatamente, senhor Jair, quero lhe pedir desculpas por tudo, não tenho nada contra você, tá? Fica com Deus e me perdoe pelos meus comentários. E lá para o Jonathan Arantes, se escreveu, ó, tá aqui, ó, irmão, a paz de Deus, me perdoe por algum comentário meu que lhe ofendi, aí diz, ó, estou saindo disso, e vou me desculpar com todos. Entendeu? Não dá para acreditar num cara que faz isso, então, ó, vou aumentar para você ver, ó, estou saindo disso, e vou me desculpar com, com todos, ó, vou pôr cor vermelha, você diz, ó, estou saindo disso, ó, é, o que você quer dizer com isso? É que você não ia mais fazer o quê? Letras vermelhas aqui, ó, não ia mais comentar no canal, né? Dois dias depois, ó, só que passando um ou dois dias, voltou a me agredir, e se arrependeu, e se converteu, e voltou novamente para a maçonaria. Sou obrigado a fazer, a ter esse pensamento, tá? Se eu estou errado, me perdoa, tá? Me perdoa, entendeu? Mas, ó, isso aí está, cá com um cheiro, sabe, aquele cheiro fedido, de maçonaria. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos, e peço perdão, tá? Mas, infelizmente, você é culpado dessas minhas conclusões, tá? Como eu fiz esse vídeo, para lhe dar o respeito, direito de resposta. Os que estão aí, acredite se quiser, né? Cada um tem um livre arbítrio, acreditar ou desacreditar. Fica com Deus, Deus abençoe a todos. Ó, divulga os meus vídeos no canal, nos canais aí, no Facebook, no Instagram, no Twitter, divulga, divulga. Para que a mandada conheça a verdade da palavra de Deus e saia do engano mentiroso desse ministério. Obrigado. 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 Obrigado.